Qual o tempo ideal para um político permanecer no poder? Este questionamento sustentou o debate realizado pela ACOM, a Associação das Câmaras Municipais do Centro-Oeste Mineiro, em parceria com o Legislativo de Nova Serrana. A reunião extraordinária foi promovida para debater a proposta de emenda constitucional 352 de 2013, que prevê que as eleições municipais estejam feitas juntamente com as eleições estaduais e federal. Para isso ser possível, os prefeitos e vereadores eleitos em 2016 atuarão por dois anos. A principal defesa dos favoráveis a esta PEC é a redução de gastos em época de campanha eleitoral, já que se todos os pleitos disputassem ao mesmo tempo, haveria uma enorme economia. A proposta é que para o país não é viável uma reeleição para dois anos só. Nós estamos lutando que prorrogue o mandato ou continue do jeito que está. O país não aguenta mais eleições, principalmente para dois anos, para prefeito, vice-prefeito e vereadores. A nossa luta então é que seja um mandato de seis anos, aí para juntar todas as eleições. Apesar que eu não sou muito a favor de uma eleição para prefeito de seis anos e nem vereadores. Porque hoje o modelo mesmo que eu defendo é que quatro anos é um modelo que vem dos Estados Unidos, de dar certo até hoje. Isso é muito importante, eu acho que precisa de debater os vereadores, os prefeitos, porque se for para haver uma eleição só com mandato de dois anos só, ninguém vai querer. Eu acho que não tem como, eu acho que o correto, se for haver a mudança, seria prorrogar o mandato mais dois anos e depois ter os mandatos de cinco anos. Aí sim, todos juntos. Eu acho que o Brasil precisa de muitas reformas, essa é uma das mais importantes que precisam também. O texto da PEC gera polêmica, pois determina o fim da reeleição do presidente da república, dos governadores e prefeitos e também do voto obrigatório. Ele também estabelece a reforma política e pretende acabar com o financiamento privado de campanhas eleitorais e o voto transparente. Para os organizadores, a maior dificuldade de promover esse tipo de debate é ter de contrariar interesses de muitos políticos. Olha, esse debate é formidável, que a gente vai criar, vai ter mais sugestões. Eu não sou o dono da verdade. Hoje nós estamos com deputados estaduais, domingo e sábado acabou de me ligar e temos representantes do Antônio Júlio da AMM. É para conquistar as ideias e levar o que nós vamos colher aqui, colher em Arcos, Beraba, Campos Altos. Amanhã estaria em Três Pontas, também lá no sul de Minas, numa reunião, para levar tudo e estaremos com o presidente da Câmara e apertar os deputados que eles acharem melhor. Nós não somos donos da verdade, mas nós levamos a sugestão. Reforma, energias diferentes, renovação. E eu acho que essa PEC, se for aprovada, vai ter uma grande mudança no Brasil. Eu acho que aproveitando também essa proposta de emenda de Constituição, tem que mudar também, ou melhor, reformar a cabeça de alguns políticos, que está muito complicado para fazer o bem num todo. É um grande desafio, mas se tiver o bom senso de todos, eu acho que pode ser conquistado.